Oi, o vídeo de hoje é o Desafio Vale Qualquer Coisa Funciona da seguinte forma, tem as sortas aqui feitas com chantilly E nós temos que falar qualquer coisa E quem demorar para falar, repetir a palavra, gaguejar O que mais? Eu acho que é só É, demorar para falar, gaguejar, repetir a palavra Falar a palavra que não existe, leva a torta na cara Então vamos lá Vamos começar Falar umas tortinhas de chantilly Deixa eu pegar uma cheia aqui Tá, meu três, hein Quem começa? Você Calma, mas deixa eu ver o que eu vou falar primeiro Já sei o que eu vou falar Um, dois, três Pedra, água, tijolo, ovo, vidro, galinha, caipira, mangueira, ovo Ai, não Gente Deu até a mesinha Ai, tô gelada a mesinha Cabiseta Calma, não começou ainda Agora eu começo Tá Eu começo Uma, duas, três Mangueira Cabiseta Espelho Pedra Toalha Toalha Camiseta Não, tem que deixar Ai, mexia Gente, dá dois Tá, caralhinha Tá bom, vamos lá Calma Vai, de novo Você começa Suco Calma No três Um, dois, três Suco Água Vidro Mangueira Pedra Planta Camisa Terra Perfume Cachorro Batom É Não, não sei Não, não sei Não, não sei Não, não sei Calma Calma Não, não sei Ah, já sei Um, dois, três Chinelo Pedra Cadeira Água Balde Refrigerante Água Letícia Vou repetir a água Ihhh Fui adequada, ó Viu? É, dá pra usar Por isso eu quero Não avisar Por que você tá por aqui Mas eu ia dar pra usar É porque tem poucas tortas Então Tem gente chegando Deve ser Vamos lá Vamos lá Então É Agora você começa Um, dois, três Tesouro Água Pedra Bandeira Bandeirinha Cachorro Cato Cortina Girafales Papagaio Pedra Balde Camisa Cano Perfume Céu Vidro Terra Água Mar É Couve Lua Refrigerante Sol Vassoura Água Rodo É minha avó Gente Eu tô linda Para falar outra coisa Vai, agora eu começo Não liguei a minha avó Tá Um, duas, três Tenquinho É, máquina de lavar Ovo Vidro Bandeja Capete Sapatilha Tronco 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 De ar Calcinha É, calcinha Boxer Cueca É, sutiã Tapete Batom Lençol Rímel Maquiagem É Demorou Que linda Eu tô, né gente Tô linda Só que não Gente Quem fazer isso Posta lá E vai com a gente Tá Eu nunca sei mais duas Sorte ali E tem umas que dá pra usar De novo Porque tem muito chantilinho ainda Tá Será que esse hidrato cadê? Não sei Acho que sim Ou você que hidrata Tá gente É, primeiro Agora que começa Uma, duas, três Água Vidro Pá Pá de lixo É a mesma coisa Tem pá de coisar Tipo, sabe aquele negócio Quando você vai limpar o chão Que tem umas massas grudadas De padaria Tá bom Balde É, cano Caixa Mangueira Banho Banheiro Portão Portaria Papelão Ob Bandeja Moça É Banheiro Chinelo Água Sandália Tanquinho Perfume Fio Camiseta Ovo Ovelha Farinha de trigo É Cachorro Maquiagem Camisa Demaquilante É esmalte Arrímil Rímel Rímel Arrímil Cachorrinho Pedido Cachorro Nossa, é a mesma coisa Essa aqui Essa aqui é o que eles falam Cachorrinho Gente, olha isso Não liguem Gente, olha isso Eu tô tentando tirar o excesso Desde que tem muito Olha a minha cara Deve estar linda Olha, olha Eu não tô conseguindo É retirar direito Nossa, nós se perdemos aqui Mas vamos de novo Começando de novo Zero E eu acho que nós tínhamos repetindo a palavra Então nenhuma das duas Lebo E você começa agora Um, dois, três Brotos Cachorro Vidro Cadeira Camisa Geladeira Vitrola Cortina Céu Batedeira Bar Sol Parede Terra Vidro Estrela Peixe Cachorrinho Tubarão É gatinho Papagaio É dinossauro Planta Pressego Pressego Deixa eu dar Calma aí Não, não suja a minha roupa É sério Olha a minha roupa Gente, eu não gosto de chetilí Eu também não gosto de chetilí Não, é ruim Ui, gente Tá, vamos lá Vamos parar Agora é sério Sem graça Eu tô Tá Um, dois, três Toalha Pedra Panela Pneu Sapato Cabeça Cortina Curva Lensol Avião Água Céu Mangueira Cabeça Fio Livro Tanquinho Cachorrinho Mangueira Eu repeti Mangueira Não, meu Tá ganhando a força agora Vai se dar a testa Assim, ó Vai se dar a outra Daqui é a última Porque acabou as nossas tortas Tomou daqui Ai, nós nem contamos Pra ver quem tava ganhando Ou perdendo Vamos lá, né No três Eu começo Um, dois, três Cachorro Eu vou voltar Milkshake Sorvete Geladeira Açaí Batedeira Rancambola Liquidificador Fogão Bule Geladeira Planta Você repetiu geladeira Eu falei geladeira sim Tá, calma aí Tá, deixa eu te dar Tá, calma aí Onde não tem água Onde não tem água Pronto, gente Olha que lindo É mal Chega, chega Olha o cabelo O cabelo tá bonito E o meu, ó Então, gente Deixa eu brincar de você Não, não fiz nem Agora nós vamos tomar banho Qual vai, gente Eu vou fazer uma faceira aqui geral Meu dedo tá linda, né Em rede social Então Então, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de curtir Se inscrever Compartilhar E vai ter muitos vídeos por aí Engraçados assim, né, Viva? É Então é isso Um big beijo Tchau Tchau